Meu nome é Barry Allen, e eu sou o homem mais rápido do mundo. É mentira! O Barry Allen pode ser um Flash rápido pra caramba, mas a gente vai falar aqui hoje sobre 10 personagens que são mais rápidos do que ele. Se você tem aí o seu top personagens mais rápidos que o Flash, deixa ali embaixo nos comentários pelo menos o top 3, qual que você acha que deixa o Flash aí comendo poeira, e vem comigo aqui pra esse top 10. Lembrando que se você quiser receber mais nerdices como essa, aproveita pra se inscrever aqui no seu foguete. Vamos começar falando aqui do Flash Negro, que é basicamente um ceifeiro da força de aceleração, que só aparece quando tem algum Flash morrendo. Muito sobre o Flash Negro ainda é um mistério até os dias de hoje nos quadrinhos, mas uma coisa é certa, ele é rápido o suficiente pra entrar e sair da força de aceleração quando ele quiser, além de que ele tem uma resistência praticamente infinita. E como que a gente sabe que ele é mais rápido do que o Barry Allen? Depois de levar a Linda Park pra dentro da força de aceleração, o terceiro Flash mais rápido, que é o Wally West, inclusive já tem aqui um spoiler do top 3 da nossa lista, o Wally West foi perseguido pelo Flash Negro por milhões de anos no futuro. Ele corre até o fim dos tempos e ele quase é superado pelo Flash Negro. Mas como o Flash Negro ficou muito próximo do Wally West, a gente pode deduzir que suas velocidades são similares, e ele só foi batido ali porque no fim dos tempos a morte é irrelevante, então o Flash Negro se tornou também irrelevante. Mas isso mostra que o Flash Negro é tão rápido quanto o Wally West, e o Wally West é mais rápido que o Barry Allen. Então, tá aí a lógica que a gente chegou aqui nesse top 10 da lista. Isso aconteceu em Flash 141 de 1998. E se você gosta de quadrinhos, se você coleciona HQs e quer receber promoções e ofertas de quadrinhos em promoção, tanto quadrinhos quanto livros e mangás também, aproveita pra entrar no nosso grupo de ofertas que eu vou deixar linkado no primeiro comentário fixado dessa publicação. Vamos pro top 9 dessa lista com o Bart Allen. Embora a questão do Flash mais rápido sempre tenha sido discutida, é seguro afirmar que o neto de Barry Allen, o Bart Allen, é mais rápido que o seu avô. Pelo menos por um curto período de tempo isso é indiscutível, que foi quando ele assumiu o manto de Flash e absorveu totalmente a força de aceleração, onde ele conseguiu alcançar velocidades que o Barry Allen nunca alcançou até os dias de hoje. Ao contrário de outros Flashes, Bart Allen já nasceu com sua super velocidade, sendo parente de sangue do próprio Barry e também do Albert Tom, o que dá a ele muito mais potencial do que os seus predecessores. Sua primeira aparição nos quadrinhos foi em The Flash 91 de 1994, e ele assumiu o manto de Flash como a quarta versão do Flash em The Flash The Fastest Man Alive de 2006. Em oitavo lugar da lista, aqui no nosso top 8, nós temos a Iris West II. Filha de Wally West, Iris e seu irmão Jay tinham apenas 3 meses de idade quando seus poderes começaram a se manifestar. Como resultado disso, eles começaram a envelhecer rapidamente até se tornarem adolescentes. Isso tudo é mostrado na edição 240 da revista do Flash de 2008. O Wally, tentando descobrir o que aconteceu com seus filhos, leva os dois pra dentro da força de aceleração e lá eles criam um vínculo com a força. E começam a dominá-la completamente, algo que o Barry Allen nunca conseguiu, mesmo com ele tendo criado a força de aceleração. Só que o Albert Tom se mistura na história, ele acaba desconectando os dois da força de aceleração e eles começam a sofrer assim de dores intensas, né? Os dois gêmeos. Para tentar amenizar a dor do irmão, a Iris absorve o poder do Jay, absorvendo toda a dor dele, livrando ele da dor, e ao mesmo tempo ela absorve todo o seu poder de velocidade, ficando muito mais rápida do que ela já era antes. Isso é mostrado lá em Flash Renascimento de 2009. Com isso, a Iris West II conseguiu o maior potencial de velocidade de toda a família dos Flash. Não apenas ali igualando e superando o Barry em velocidade, mas também superando ele na questão da compreensão da força de aceleração. Se você concorda com essa colocação aqui, esse oitavo lugar, comenta lá embaixo e conforme for falando aqui os outros colocados, vai comentando também se você concorda ou não. Lembrando que eu quero saber também qual que é o seu top 3 personagens mais rápidos que o Flash. Comenta lá embaixo. Em sétimo lugar, a gente tem o Corredor Negro, que não deve ser confundido com o Flash Negro. O Corredor Negro representa a inevitabilidade da morte, sendo que ele é um novo deus dentro do universo da DC Comics e ele tem ali exatamente a função de levar os outros deuses pro Hades assim que eles morrem. Embora ele tenha poder suficiente pra matar qualquer mortal com praticamente um toque, ele raramente se envolve em qualquer assunto que não tenha relação direta com os novos deuses, mas vez ou outra ele e o Flash cruzaram ali os seus caminhos e, mais uma vez, o Flash foi superado. Isso porque os esquis cósmicos do Corredor Negro permitem que ele viaje sem qualquer tipo de atrito, o que faz com que ele seja mais veloz do que Barry Allen. O personagem apareceu pela primeira vez em Novos Deuses nº 3, de 1971. Em sexto lugar, a gente tem aqui um personagem que apareceu rapidamente nos quadrinhos, mas que teve ali uma passagem onde ele deu dor de cabeça pro Barry Allen. A gente tá falando de Daniel West. O irmão mais novo da Iris West, o Danny, ele acabou atacando o pai deles, que era abusivo demais. Por causa disso, ele foi mandado pra prisão por 5 anos e lá dentro ele foi meio que tentado pela galeria de vilões a se tornar um vilão ele mesmo. Enquanto ele tentava escapar da galeria de vilões, ele foi atropelado por um monotrilho que era energizado com uma bateria ligada à força de aceleração, porque quadrinhos, né? E ele acabou ganhando a sua velocidade a partir dessa bateria de força de aceleração. Por causa disso, a velocidade dele não era consistente o suficiente pra que ele pudesse viajar no passado e consertar os seus erros. O que o levou a caçar outros velocistas e drenar a velocidade deles pra que ele pudesse recarregar a sua própria bateria e continuar correndo. Isso tudo é mostrado pra gente durante a fase dos Novos 52. Com a sua velocidade combinada a uma bateria carregada completamente ali, com força de aceleração, Danny foi capaz de vencer o Barry a uma corrida ao passado. E visto que o Barry não conseguiu atingir ele e parar o Danny com a sua própria velocidade, ele teve que utilizar ali de outros artifícios pra convencer ele a não concluir a sua missão. Então o Barry, mais uma vez, ficou pra trás na corrida. Em quinto lugar, e agora a gente tá entrando aqui nos pesos pesados aí da DC Comics, hein? Em quinto lugar a gente tem o Hunter Zolomon, um dos flashes reversos aí mais sinistros de todos. Inclusive esse top 5 aqui é polêmico por causa dos poderes do Hunter Zolomon. E daqui a pouco eu já chego nisso. E você me conta se você concorda ou não com ele tá aqui nessa lista. O maior vilão de Wally West e indiscutivelmente um dos velocistas mais rápidos de todos os tempos é o Hunter Zolomon, conhecido também como Zoom, que também é conhecido como flash reversos. O Hunter Zolomon adquiriu seus poderes através de um acidente na esteira cósmica e ele decidiu que ele ia enfrentar o Wally pra sempre e infernizar a vida dele pra que ele pudesse se tornar um herói melhor. É, o cara tinha a visão meio distorcida das coisas, né? De como ajudar um amigo. Só que aqui que tá a questão polêmica envolvendo o personagem, porque ele não tem conexão com a força de aceleração e ele nem tem poderes de velocidade propriamente ditos. O que ele faz, na verdade, é que ele desacelera tudo ao seu redor o que faz parecer que ele é extremamente rápido. Mas ele mesmo não é rápido. Mas esse poder, apesar de não ser assim uma velocidade propriamente dita foi capaz de permitir que o Hunter Zolomon derrotasse todos os velocistas praticamente com quem ele se encontrou inclusive o Wally West e Barry Allen. E é por isso que ele tá aqui nesse top 5 embora muita gente não coloque ele no top 5 de velocistas ou em nenhum top de velocistas porque ele não é rápido. Ele só para o tempo. Praticamente. Diminui o tempo. Vai. Enfim, vocês entenderam. Em quarto lugar, e esse aqui eu acho que você não viu chegando a gente ia falar de Flash do futuro. Assim, o Barry Allen tem diversas versões dele do futuro e de outras linhas do tempo mas a gente tá falando aqui especificamente de uma versão dele que é mais rápida que ele do presente e também é bem mais maligna. Esse Flash vem de uma linha do tempo do futuro onde o Wally West foi derrotado pelo Flash Reverso foi morto pelo Flash Reverso e o Barry Allen entrou numa depressão entrou numa vibe assim muito sinistra e ele começou a matar todos os seus vilões pra que ele pudesse se tornar mais rápido e pudesse voltar no tempo pra impedir ali os seus erros corrigir todos os seus erros e que isso não levasse o Wally a morrer no futuro. E ele consegue. Ele mata todo mundo volta pro passado e vence o próprio Barry do presente fazendo com que ele fique preso na força de aceleração e o Flash do futuro possa assumir ali a alcunha de Flash no presente se passando pelo outro Flash. Enfim, quadrinhos. Isso tudo aconteceu nos novos 52 lá em 2014 e o Flash do futuro se tornou também um Flash mais rápido do que o próprio Flash do Barry Allen. Enfim. Em terceiro, se já tinha tomado esse spoiler nós temos aqui o Wally West um dos Flashes favoritos aí de todo mundo praticamente e que é mais rápido sim que o Barry Allen. Inclusive, como o Wally West tá aqui no top 3 já vai comentando lá embaixo qual personagem você acha que tá no top 2 e no top 1. Amplamente considerado o Flash mais rápido o Wally levou muito tempo pra assumir o legado de Barry. Enquanto ele lutava pra fazer essa transição de que de Flash pra Flash após a morte de Barry na verdade foi o Professor Zoom que descobriu o potencial de Wally sugerindo que Tony se tornasse um novo Flash se o Wally não estivesse pronto pra suceder o seu mentor. Durante a sua fase como Flash titular o Wally aprendeu a canalizar todo o seu poder diretamente da força de aceleração o que fazia com que ele pudesse entrar e sair dela como ele bem entendesse tornando ele muito, mas muito rápido mesmo. E a sua conexão completa com a força de aceleração fez com que ele superasse coisas como o teletransporte instantâneo e a própria morte como a gente viu lá no top 10 quando ele venceu o Flash negro. No top 2 a gente tem uma adição relativamente recente do lore, da mitologia do Flash que é o Godspeed ou o Deus da Velocidade. Esse personagem tem o alter ego ali de August Hart que entrou pro departamento de polícia de Central City pra descobrir quem é que tinha matado o irmão dele. Só que teve uma tempestade de força de aceleração em Central City que atingiu diversas pessoas inclusive o August e ele recebeu poderes ali de velocidade. August esconde essa informação de Barry enquanto eles estão indo atrás de todas as pessoas que foram atingidas pela tempestade de aceleração mas quando alguns deles começam a ter a sua energia drenada e quando o próprio suspeito de ter matado o irmão do August é encontrado morto Barry Allen começa a suspeitar que tem alguma coisa de estranha com o August. Como eu disse, acontece que a conexão do August com a força de aceleração é tão pura que ele podia identificar e drenar essa velocidade de outras pessoas tornando-o cada vez mais forte e mais poderoso. E conforme o seu poder foi aumentando conforme ele ia sugando mais energia de outros velocistas precisou do Barry Allen, o Wally West e diversas outras pessoas que tinham sido atingidas pela tempestade de aceleração para parar o Godspeed. Só que eu tenho certeza que ele ainda vai dar trabalho para o Barry Allen e para os outros flashes aí no futuro. E só para a gente marcar aqui isso aconteceu durante a fase do renascimento da DC Comics. E no top 1 a gente tem o flash mais sinistro de todos o flash reverso mais sinistro de todos que é o Elbert Town. Para cada vez que Barry supera o seu maior rival uma versão alternativa da linha do tempo de Elbert Town aparece para aumentar ainda mais as apostas. O Parr, como tantas vezes foi observado pelo próprio Town está destinado a ir e voltar o tempo todo algo que Town descobriu pela primeira vez no século 25 onde ele cresceu adorando Barry Allen. Lá no século 25 o Elbert Town cresceu ouvindo histórias do Flash e ele ficou desesperado para voltar para o passado e encontrar o seu ídolo. Só que quando ele estava tentando acessar a força de aceleração para voltar ao passado uma versão dele do futuro apareceu e matou todo mundo que estava no caminho dele. E foi aí que ele entendeu que ele não estava destinado a ser um parceiro do Flash mas sim ser o seu arqui-inimigo. Enlouquecido por essa informação Elbert Town acabou criando a força de aceleração negativa que rouba o poder da força de aceleração do Barry Allen e permite que ele pare o tempo exclua pessoas da existência ou viaje por eras e eras no tempo ao seu bel prazer. Embora o Barry e o Elbert Town sejam às vezes considerados iguais o conhecimento de Elbert Town sobre a força de aceleração a sua conexão com a força de aceleração negativa e o seu total desprezo pelas consequências de suas alterações no tempo e na força de aceleração e em tudo fazem com que ele supere sempre o Barry Allen. E esses são os 10 personagens da DC Comics mais rápidos que o Barry Allen. Se você concorda com essa lista comenta lá embaixo se você discorda comenta também para a gente conversar a respeito disso e se você quiser ver mais nerdistas aproveita para se inscrever aqui no canal. Além de que eu vou deixar um vídeo linkado bem aqui com outras curiosidades nerds para você. Enfim gente esse foi o Soco Foguete de hoje vou ficando por aqui e até a próxima.